no documento que nós apresentamos na edição 2021 do Desafio IPv6. Ivan? Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer. Agradeço a oportunidade de poder apresentar, falar um pouquinho sobre a Unicamp para vocês, sobre o IPv6. E é isso. Fica à vontade, hein? Muito bem. Bem, apresentando um pouquinho a Unicamp, para vocês terem uma ideia da dimensão da universidade. É uma universidade pública do estado de São Paulo. Foi fundada em 1966. É uma das três, top três universidades da América Latina. É reconhecida como sendo a número um em número de patentes vigentes. e desenvolvidas, né? Possuem um corpo de docentes altamente qualificados, doutores e funcionários também altamente treinados e capacitados. Mais de sete mil funcionários. Possuímos aí também alunos do curso de graduação. 20 mil alunos. E se somarmos mais os alunos de pós-graduação, extensão, escolas e colégios, gira em torno aí de 60 mil alunos que estudam na Unicamp. Aqui eu peguei o Google Maps para poder dar uma ideia de distância entre os nossos campos. O campus principal, né? Em Campinas. Depois nós temos outras sedes em Limeira, na cidade de Limeira e na cidade de Piracicaba. E Paulinha também. Se nós somarmos aqui todas as escolas, faculdades, institutos, centros de pesquisa, hospitais, que a Unicamp também administra, né? E todas as áreas administrativas, nós somamos aí quase 90 áreas na Unicamp. Atendemos aí quase 5 milhões de pessoas distribuídas em mais de 90 cidades vizinhas, né? A Campinas. É uma universidade muito grande. E aqui nós vemos a dificuldade quando falamos na implementação de uma rede de dados, principalmente com um protocolo novo, como é difícil, né? Coordenar tudo isso. Aqui nós montamos um timeline, né? Do IPv6 na Unicamp. Nesses 10 anos de IPv6 na Unicamp. Também estamos comemorando os 10 anos de IPv6. Então, tudo começou em 2010, com o primeiro alocação de um bloco barra 32 pelo Unicamp à nossa universidade. Logo em seguida, em 2011, nós tivemos aí a criação de um grupo de trabalho para poder continuar e nos preocupar com o IPv6. Em 2012, né? Participamos aí do IPv6 Launch, como aqui muitos também participaram. E como na palestra do Lee, nós tivemos também aquele receio, né? Vamos colocar o IPv6 na nossa rede, seremos atacados. Como que iria funcionar? Até que colocamos aí algumas unidades e, felizmente, conseguimos receber os primeiros logs no servidor Apache, web. E isso foi muito interessante e contente receber que a gente estava com conectividade IPv6 nesse teste, né? Logo em 2013, nós começamos a colocar os primeiros desktops em dual stack, em pilha dupla. Em 2014, o LACNIC recebe os últimos blocos IPv4, né? Do IANA. Em 2015, aumentamos nossa participação em fóruns de IPv6 e treinamentos com toda a equipe de profissionais. Em 2016, nós aumentamos os nossos serviços em IPv6. Em 2017, o IPv6 se tornou standard, se tornou um padrão. Em 2018, 10 anos nós comemoramos de IPv6 no Brasil e também a universidade participou aí do LACNOG 2018, em Rosário. Em 2019, nós começamos a implementação da telefonia utilizando o VoIP com IPv6 e os primeiros Wi-Fi com o dual stack, pilha dupla também. Em 2020, nós voltamos ao LACNOG 2020, participando online, desta vez, da implementação de um mecanismo de tradução 464-ECLAT na rede sem fim. E chegamos aí em 2021, completando 10 anos da criação do grupo de trabalho de IPv6 na universidade e com a grata surpresa de estarmos aí vencendo o desafio IPv6 oferecido pelo LACNIC. Foi uma trajetória muito interessante que o Ivan agora vai comentar um pouquinho sobre o que nós apresentamos no documento aí para a universidade. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho agora sobre a rede da Unicamp, né? Ela é usada diariamente por cerca de 60 mil pessoas. tem aí nessa comunidade de 60 mil usuários que passam diretamente, diariamente pela universidade. Ela inclui estudantes, professores, pesquisadores, funcionários e visitantes também, alguns da área de saúde, outros visitantes da área educacional. Tem atividades culturais, esportivas, enfim, é uma universidade com bastante diversidade de interações, né? Temos cerca de 20 mil dispositivos de rede física e aproximadamente 30 mil dispositivos móveis nessa, na rede da Unicamp. O link, ele é um link de internet de 20 giga provido pela RNP, que é uma entidade de fim público que interliga vários órgãos de ensino e pesquisa aqui no Brasil. Nesse link físico, a gente tem sessão BGP e IPV6 com a própria RNP e com o ambiente da ANSP, que é um ambiente acadêmico também, e alguns pontos de troca de tráfego, né? Ix, São Paulo e Campinas. Nesses servidores de rotas, nós aprendemos, nós trocamos, aprendemos rota de outras organizações e também fechamos sessões bilaterais com alguns proveitores de conteúdo, como Google, Facebook, Amazon, tá? Bom, a participação da comunidade técnica da Unicamp, eu vou falar um pouquinho, eu não estou aí no slide, mas eu vou aproveitar a oportunidade de falar que a participação da comunidade técnica nesses eventos relacionados ao IPV6 ajudou muito a sensibilizar a alta gestão aqui da universidade. Sobre a importância do IPV6 para permitir a expansão aqui da Unicamp, que ela é uma universidade internacionalmente referenciada, ela forma um grande número de pesquisadores e é importante que ela continue crescendo. Então, essa troca de experiência se acessa o nosso aos eventos de IPV6 fizeram com que a gente conseguisse levar isso para a alta gestão e sensibilizar a universidade a respeito, tanto que o IPV6 ele é um dos projetos estratégicos da Unicamp, ela tem um planejamento estratégico, o IPV6 está incluso dentro desse portfólio. depois que a gente implantou a infraestrutura de roteamento externo com BGP interno com SPF, a gente passou a fomentar também a adoção de outros serviços e fomentando a expansão para as unidades e implementando serviços de caráter para toda a comunidade, né, que oferece serviços de rede para toda a universidade, como DNS, NTP, modelos de Fyron, o serviço de VoIP ele possui suporte a IPV6, tá, e também com isso a gente conseguiu que algumas unidades conseguissem entregar serviços, servidores web, remote desktop, SSH, Active Directory, DHCP, database, serviços de tradução, de tuning, o Keep Alive, de tudo, em IPV6 nós temos esse tipo de experiência na universidade. Falando um pouquinho sobre o VoIP, volta um pouco aí, ainda sobre o VoIP, a gente, ele foi iniciado em 2009, concluído em 2020, e a gente já começou esse serviço ofertando pilha dupla, e de uma comunidade de 77 órgãos, a gente teve 10 unidades que já optaram por trabalhar IPV6 only, IPV6, então assim, foi uma, algo na ordem aí de 15% de unidades que já começaram a trabalhar com o VoIP e IPV6 only, então isso é uma virada interessante, né, então isso a gente gostaria de destacar que foi um projeto interessante aí. a rede a rede institucional ela tem um caráter centralizado, mas ela também possui controlador, ela tem uma centralização por controladores Wi-Fi, que podem estar tanto na OCCUEC, que é o órgão que toma as diretrizes de tecnologia de informática da Unicamp, mas também esses controladores podem ser administrados por unidades, e nessas unidades tem órgãos que estão ofertando IPV6 com endereçamento dinâmico, SLAC. Agora vamos falar, eu queria falar de um problema que a gente teve, mudando um pouquinho de assunto, é sobre uma situação que nós pegamos com limite de tabela de votas, né, o crescimento da tabela de roteamento, tanto IPV4 quanto IPV6, os roteadores no ano da universidade eles passaram a ter problema com o limite físico da tabela TECAM, porque tanto, além do IPV6 começar a gente ter acesso a mais prefixos IPV6, o IPV4 também, com esse esgotamento, o IPV4 passou a ser entregue recentemente com blocos menores e tem órgãos que têm anunciado também prefixos menores, então, a gente notou um crescimento na tabela IPV4 também. Os nossos rodeadores eles foram ativados, acho que por volta de 2011, 12, são bem antigos, então, para a época ok, mas nesse momento eles não estão dando conta, então, começou a gerar bastante instabilidade na rede, instabilidade basicamente muito relacionada a roteamento e a gente precisou fazer algumas limitações no aprendizado de rotas, tá? Novamente, a gente conversou com a alta gestão e a gente conseguiu o recurso para adquirir dois novos roteadores, eles estão sendo implantados a fim de solucionar esse problema do crescimento das limitações de TECAM e roteamento, né? A previsão de conclusão desse projeto é até o próximo mês, tá? Agora, eu vou falar um pouco dos sistemas acadêmicos. Bom, a Unicamp ela tem feito um esforço para migrar as aplicações dela de plataforma alta para o padrão x86, preferencialmente com código aberto, objetivo é aportar para um ambiente virtualizado, economizar recursos usados atualmente com licenças e é uma oportunidade também para a gente trabalhar com tecnologias mais modernas e isso passa pelo trabalho de retirar também menções de código feito com endereçamento IPv4, tá? A preferência aí é o uso de hostnames, FQDN, né? uma vez que até para a gente depois trabalhar com serviço de tradução que, por exemplo, o NAT64, ele precisa até fazer um serviço de tradução DNS64 para concluir a transação, a comunicação, então a gente está no nosso radar acompanhar essa migração para a gente já estar mais apto a ter aplicações funcionando com código, aliás, aplicações funcionando com IPv6. Não tem essa dificuldade, tá? A gente também, a Unicamp também fez um investimento relacionado à criação de uma nuvem computacional. Na época da implantação, também é algo da ordem um pouco antes de 2010, quando foi idealizado, o IPv6 ainda não era tratado com a devida atenção. E o que acontece? O orquestrador selecionado na ocasião foi uma versão do CloudStack que não suportava IPv6. Então, o que acontece? Essa é uma dificuldade que nós temos aqui, porque tem aplicações e serviços que estão convergindo para essa infra, mas elas não estão conseguindo trabalhar em IPv6, tá? Já tem um estudo iniciado para mudar o orquestrador da nuvem Unicamp e é um pré-requisito que a gente vai incluir para a gente fazer a atualização aí da próximo orquestrador vai ter um pré-requisito para ele ter IPv6 para a gente poder colocar esses serviços disponibilizados em IPv6. Então, existem portais, links relacionados à universidade que nesse momento ainda não a gente não conseguiu colocar IPv6. Tá ok? Bom, falando um pouquinho do VoIP, além da adoção por essas 10 unidades, a gente queria destacar só alguma dificuldade que nós tivemos com alguns fabricantes, porque eles mandaram firmers para nós que não conseguiam atribuir endereço dinâmico nos telefones. Então, a gente teve que forçar essas empresas a conversar com esses fabricantes e pedir para eles implementarem essas features, essas ferramentas no software e demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu que eles fizessem esses ajustes e isso foi fundamental para a gente conseguir tocar o VoIP IPv6, que hoje, que nem eu disse anteriormente, onde nós temos cerca de 15% da universidade com IPv6 onde. Deixa eu verificar aqui. Bom, pode falar de Wi-Fi agora. Bom, a gente já falou antes que o nosso parque de Wi-Fi é bastante abrangente e robusto. Nós temos cerca de 900 access points na universidade, a gestão com controladores centralizados e temos alguns distribuídos também em unidades. Em 2020, nós tivemos mais de 28 mil usuários e 15 mil visitantes da rede Sem Fio. Em 2019, esse número foi de 37 mil, um pouco maior que 37 mil usuários e 34 mil visitantes. Então, 2009 foi um ano que teve bastante visita presencial, então dá para ter uma ideia de quão grande é essa rede. Bom, como esse parque é abrangente e robusto, tem uma capilaridade muito grande, o consumo de endereço IP nessa rede também é muito grande. quando tratava só com inicialmente já foram feitas algumas ações como diminuição de list time, alguns parâmetros de DHCP para diminuir o tempo que o IP ficava associado com o usuário, só que essas mudanças não foram suficientes e a gente tinha uma tendência de esgotamento da faixa IPv4 justamente por causa dessa alta demanda. Então a gente começou a trabalhar com a implantação do IPv6. A gente considerou até colocar IPv6 only associado com serviço de NAT 64, só que as versões de Android anteriores a 4.0 elas não suportam emprega de IPv6 dinâmico. Então a gente inicialmente começou a trabalhar com pilha dupla e a ideia seria acompanhar e ver se a porcentagem de Androids inferiores a 4.0 diminuiria. Na última verificação que nós tivemos ela estava na ordem de 5% ainda dos smartphones. Algumas unidades optaram por integrar pilha dupla nas redes locais também. como teve um probleminha de limitação da TECAM que eu tinha mencionado anteriormente nos roteadores essa instabilidade de IPv6 fez a gente colocar o IPv6 momentaneamente fora para a gente ter concluído essa migração do roteador no próximo mês e aí sim a gente vai voltar a trabalhar com IPv6 pilha dupla e a tendência de acordo com o gráfico que nós vimos acompanhando é o tráfego de IPv6 ser superior ao IPv4 já nessa retomada. Então essas foram algumas experiências que nós tivemos com IPv6 e que a gente trouxe aqui para compartilhar com vocês. Depois o Henrique vai falar agora de algumas coisas depois a gente volta a se falar. Obrigado Ivan voltando aqui então com a rede Wi-Fi voltando com a rede Wi-Fi nós tivemos uma grande experiência no campus na sede em Limeira onde eu trabalho então nós fizemos o uso do mecanismo de tradução 464X LAT aplicado à rede Wi-Fi da universidade utilizando a ferramenta Jiu como muitos já conhecem e esse trabalho foi implementado com sucesso atendendo ao todo 3 mil pessoas que circulam diariamente no campus na sede na cidade de Limeira também expandimos a nossa rede de dados atendendo dois laboratórios de pesquisa na faculdade de ciências aplicadas entregando IPv6 para os usuários finais para realizarem as suas pesquisas utilizando a isso duas OLTs que foram adquiridas e configuradas com IPv6 e utilizando essa tecnologia de fibra ótica até o usuário final foi uma experiência muito interessante também esse é um exemplo de que os novos serviços que estão chegando na universidade já não tem mais como ser somente IPv4 todos os serviços agora tem um carinho especial com o IPv6 como por exemplo aqui agora com a pandemia do covid-19 então nós tivemos uma grande necessidade de acessar os nossos equipamentos remotos de casa computadores laboratórios e nós fizemos essa configuração essa instalação de um portal de acesso remoto que é o Apache Guacamole o Guacamole foi totalmente implementado em IPv6 proporcionando acesso remoto de todos os nossos alunos funcionários e docentes professores aos seus recursos diretamente utilizando o protocolo IPv6 para o acesso foi uma experiência muito interessante muito boa também sobre o desafio sobre o desafio IPv6 nós convidamos a todos e incentivamos que participem foi uma experiência muito boa muito prazerosa é uma grande uma excelente oportunidade para que todo mundo consiga avançar com os seus projetos em IPv6 e além do mais reservar um tempo para documentar aquele projeto que às vezes está esquecido e que precisa de um incentivo para continuar então o desafio IPv6 nos ajudou muito nesse avanço da implementação do IPv6 na universidade também o desafio também nos trouxe visibilidade da universidade da Unicamp para a comunidade acadêmica e também na comunidade internacional tendo um destaque aí da tecnologia que nós estamos utilizando desse novo protocolo né o IPv6 dando destaque ao uso do protocolo IPv6 na universidade e estamos aqui disponíveis para ajudar outras instituições a compartilhar as melhores práticas para que a gente consiga promover aí cada vez mais uma adoção maciça do protocolo IPv6 gostaríamos de agradecer ao LACNIC mais uma vez e a todos os membros né do comitê do desafio IPv6 do nono desafio agradecer também aí todo o treinamento né recebido pelo LACNIC campus pelos webinars né e também todos os cursos e treinamentos e participações em eventos do NICBR e NIC México e agradecer também ao centro de computação e a faculdade de ciências aplicadas e a todos os profissionais também de tecnologia de informação da Unicamp esta é uma visão muito bonita do campus à noite até fiz questão de colocar essa foto noturna do nosso campus à noite o Henrique eu gostaria de aproveitar também gostaria de aproveitar também e agradecer dar um agradecimento também para essas pessoas que você mencionou e especificar também detalhar também um agradecimento especial ao Alberto para o Iobuso foram profissionais que trabalharam diretamente com a configuração do IPV6 no começo do projeto e demais profissionais que passaram pelo CCUE pela área de redes que trabalharam de forma direta ou indireta seja na área técnica até de gestão próximos da nossa equipe que ajudaram de alguma forma para a gente chegar onde nós estamos ótimo bem lembrado Ivan bem lembrado como disse é um trabalho de equipe e dentro desses 10 anos muita gente participou foram estiveram com a gente nos deixaram também mas eles participaram também desse desse projeto aqui a nossa equipe deixo um e-mail de contato para que caso hajam dúvidas perguntas que não dê para responder agora aqui online e que vocês podem nos enviar e que a gente possa compartilhar muito o que nós fizemos o que nós entregamos aí para o desafio e também para estar colaborando para o avanço do IPV6 mundialmente graças Sandra muitas graças Henry muitas graças Ivan muito obrigada Henry muito obrigada Ivan temos alguns minutos para responder perguntas dos participantes temos uma pergunta que está em português para isso vou pedir a Carolina vai ser quem vai ler a pergunta vocês já possuem IPV6 implantados nos dispositivos finais eu acredito que o Felipe queira dispositivos móveis né celulares né notebooks né sim como a gente mencionou nós temos aí a entrega do IPV6 para os visitantes né funcionários né e alunos tanto para a rede wi-fi como para a rede em laboratórios de informática então nós possuímos aí a entrega do IPV6 para os usuários finais sim eu gosto eu queria complementar Henry o seguinte do ponto de vista de servidores a Unicamp ela tem feito essa movimentação para a nuvem computacional né ela fez um investimento de nuvem computacional então os sistemas servidores da universidade eles têm eles têm sido centralizados nesse ambiente e por ser um ambiente orquestrado pela aquela versão do Cloudstack que não suporta o IPV6 então nós temos algumas dificuldades em chegar a gente não consegue colocar IPV6 nesses servidores inclusive isso a Cloudstack eu tinha mencionado que o Cloudstack a gente pretende mudar esse orquestrador e o próximo a gente vai ser um pré-requisito ele suportar o IPV6 na época que foi idealizada a nuvem Unicamp não foi dada aquela importância que deveria ter sido dada em relação ao IPV6 mas agora isso vai ser um pré-requisito existem servidores de unidades que possuem o IPV6 implantado e essas unidades elas têm alguns serviços em IPV6 como a FCA já temos a biologia a computação o Instituto de Matemática nós temos algumas biologia nós temos alguns órgãos que oferecem serviços em IPV6 mas a grande parte do tráfego IPV6 nosso é como cliente não como provedor ainda o o o o o Obrigado.